E tu traz o tema, o chefe primal, o pajé. Ele que é natural de um menino, tem apenas 19 anos, é estudante, está cursando o ensino médio. Tem 1 metro e 80 de altura, 74 quilos. Liso, tem a cor da pele, morindo. Seu sonho, ser mecânico, profissional. Seu ídolo, Deus e seus pais. E sua frase? Verdunque é aquele que não faz nada para mudar a própria vida, mas se incomoda com a mudança que você faz na rua. Seus patrocinadores, Academia Fênix, Pequines, CNJ, coreógrafo Marcos Júnior. E ele que traz aí o tema, o chefe primal, o pajé. Olha só, olha só. Olha só, olha só. Olha só, olha só. Olha só, olha só, olha só. Olha só, olha só. Olha só, olha só. Olha só, olha só, olha só. Hein? Hein? Oh, 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 oh. E essa foi a apresentação de Igor Ronan